Não, vamos lá ver, vamos falar de factos concretos, ou seja, não vamos aqui devagar e entrar noutras situações. Aquilo que se passa com o Gonçalo passa-se com todos os jogadores que estão investados. Eu faço questão de seguir e estou semanalmente informado sobre a prestação dos jogadores investados a jogar em Portugal e fora de Portugal, ok? Até porque vocês conhecem e sabem do momento e da situação do Foco ao Porto que é importante olhar para dentro de casa, no fundo. O Gonçalo foi, ao contrário daquilo que eu li e que eu ouvi, não foi pela prestação dele na meia-final ou na final da Taça da Liga, não tenho nada com isso. O Gonçalo andava a ser seguido. Eu conheço o Gonçalo desde a formação de Foco ao Porto, sei da qualidade dele. Conheço os pais do Gonçalo, quer dizer, não é uma situação feita em cima do joelho que fez um gol para o Porto e a final da Taça da Liga. Ainda não há a ver com isso. Tem a ver com a evolução do jogador, tem a ver com a capacidade e a qualidade que ele tem demonstrado nestes meses, e depois tem a ver com uma questão de encaixar o Gonçalo que tem características um pouco diferentes dos nossos avançados que temos a seleção do Porto. Ponto. É só isso. Tchau. 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 Tchau.